Olá, bem-vindo a mais um vídeo, tá bom? Gratidão por sua presença, por seu carinho, seu apoio, tá? Eu agradeço a Deus muito pela companhia de vocês, tá bom? Pelo apoio que tem me dado, pelo carinho no meu trabalho, carinho na minha pessoa, tá bom? Fico muito feliz mesmo, você que não é inscrito aí e tá chegando agora, agradeço muito, tá? Se inscreva, deixa seu like, deixa um comentário, sempre que eu puder eu vou estar respondendo a cada um de vocês com todo o meu amor e carinho, tá bom? Hoje eu vou estar fazendo um quadro usando duas MDF nesse tamanho, tá? Hoje eu vou estar usando duas folhas de MDF e também eu vou estar usando DVDs. Eu não sou muito de trabalhar com DVDs, mas hoje eu vou estar fazendo esse quadro, essas folhas com DVDs, tá bom? Também estou usando essa tesoura e também cola branca universal. E lembrando que o material é totalmente reciclável. Pra dar também aqui o acabamento, eu vou estar usando o material, qual foi o resposto que eu sou muito, tá bom? Eu estou usando aqui, esse material aqui, que é de persiana, né? Com essa coxinha especial, então o acabamento, tá lateral, aqui eu vou estar usando esse material, tá bom? Me segue até o finalzinho, tá? Pra assim a gente ver o resultado do nosso trabalho de hoje, ok? O que é o modelo da flor? É isso aqui, muito simples mesmo, ó. O que é o modelo da flor? Aqui está. E o segundo, vou estar usando esse modelo da sua pele menor, cortado no mesmo modelo, tá? Aqui vai ficar aqui mais uma daqui. Bem simples mesmo. Eu vou estar colando uma sobre a outra, tá? Vai dar um efeito que seja três pétalas. Tá bom? Vou montar o quadro, tá? A sua flor eu vou estar usando o EVA. E no final, vai ficar muito bonito. Vai ficar bem simples, porém, bonito, tá bom? E pra fazer o botão da flor, eu usei duas laterais, tá? E aqui... Bem simples. E aqui vai ficar bem simples. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto E aqui está o resultado do meu trabalho, espero que tenham gostado, simples trabalho, mas feito com muito amor e carinho, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto